Boa noite, gente. Como vai vocês? Como vocês estão? Olha, hoje eu vou começar com a doença dos rins. Oi, pessoal. Hoje eu vou começar com a doença dos rins. Diz o bem, o bem-vindo. Ve-ne-koh-ji no problema. Diz o bem-vindo, obrigada. Hoje em dia, eu vou falar sobre o quidney afecated by the venicose. 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 O quidney afecated by venicose. 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 O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 pacientes com marca-passos evite o fogão de indução por favor pessoas com marca-passos evite as cocinas de indução por favor bem, então vamos benikoji benikoji é o inglês de red is rice red is rice arroz de levedura vermelha portugalgo arroz de levedura vermelha はい スペン語はですね こうなります arroz de levedura roja leveduraが portugalgo leveduraがスペン語 arrozは arroz 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 portugalgo arroz がスペン語 levedura roja roja というのが赤 portugalgoは vermelha arroz de levedura roja これがスペン語ですね これが benikojiです benikojiは お米を使って たりとかするわけですよね そんなに 本当に気の毒ですよね 5人 亡くなっているわけですから だから 健康 強調 表示をした 多くのサプリメントに 使用されている こういうのが 目に入ってくると あって手に取って しまったりとか するわけですよね はい これをですね 英語で red yeast rice is a red mold cultivated using rice and is used in many supplements with health claims of maintaining normal cholesterol levels ということですよ ということですよ このキャッチフレーズ with health claims of maintaining normal cholesterol levels はい 血中コレステロール値を 正常値に維持する これに惹かれてですね はい 私も行きそうになるんですけどもね あんまりお金使うの好きじゃないので 聞くか聞かないかわからないものに 人が言ってても その人と 自分と体型も 体質も違うじゃないですか 年齢も違うしね だからあんまりね 私は 買ったとしても 3日坊主です 3日ぐらい飲んで なんか別に と思っちゃって まあ 何ヶ月も続けないと わかんないんだよ とは言われますけどね はい でこれを ポルトガル語で言うと or horse fermented con levedura vermelia これが red yeast rice これですね cultivado com arroz cultivated using rice niveis normalis maintain normal cholesterol levels levelsというのが niveis normal normais これ複数形になってくるんでね ポルトガル語は エルで終わってる タンゴの フクスケは イスに なるんですね normal normais ということで ポルトガル語 もう一回 いきますね おあろう オアロス É um mofo vermelho cultivado com arroz e se utiliza em muitos suplementos com afirmações de saúde. É um mofo vermelho cultivado com arroz e é usado em muitos suplementos com a finalidade de manter os niveis normais de colesterol na sangue. Especialmente, o que é o sangue? Portugais é o sangue, em la sangue, em la sangue. Mantener niveis normais de colesterol. É o sangue, o sangue é o sangue. É um mofo vermelho cultivado com arroz e se utiliza em muitos suplementos com afirmações de saúde de Mantener niveis normais de colesterol em la sangue. ということなんですよ。 それがベニコージ. ちょっと気味が悪いですよね。 ちょっと赤いカビみたいなの。 ふわふわした。 あれですよ。 でですね、ベニコージの健康被害についてです。 Health Damage from Benicouji. Red East Rice. ということですね。 Health damage. Quero que quem corriga? Danos a saúde pela roche de levedura vermelha. Danos que,ですね, damage,ですね. Especialmente daños. Danos a saúde pela roche de levedura vermelha. Daños a la saúde por arroz de levedura roja. E roche desca? Danos a la saúde por arroz de levedura roja. はい、びっちり書いてありますけどね。 ちっちゃな字でね。 はい。 小林製薬のベニコージュコレステヘルプ。 皆様の中にこれを飲んでらして、 具合悪くなった方いらっしゃらないですよね。 大丈夫ですよね。 はい。 亡くなられた方、本当に、 あのー、ね、大変なことでしたよね。 と言っても、もう生きてらっしゃらないわけですから、 こういうことが起きてはならないですよね。 小林製薬のベニコージュコレステヘルプサプリなどを服用して、 先月までに亡くなった患者は5人に上ります。 5パイシェンツ who took小林ファーマスーツカオス、 ファーマスーツカオス、 ベニコージュコレステヘルプサプリメント have died during January to March in 2024. ということなんですよ。 腎臓学会によると、 アコーディントゥディキンニーソサイエティ、 日本のですね、 接種を中止して回復した事例が複数あり、 早期の情報開示がなされれば、 被害を抑えられた可能性もあります。 ちょっと遅かったですよね。 3月にね、小林製薬が公表したんですよね。 もう知らせを受けたのが1月ですから、 2月に亡くなっている患者さんもいらっしゃるわけなので、 もうちょっと早かったらね、 ストップすれば、 そこからもう進まないわけですからね。 飲み続けちゃってた人、 たくさんいるわけですからね。 毎日3畳ずつね。 はい、ということで、 英語。 5 patients who took Kobayashi Pharmaceuticals Benicoge Cholestin Help Supplement have died during January to March in 2024. According to the Kidney Society, there are several cases where patients recovered after discontinuing the supplement. and there's a possibility that the damage could have been mitigated if early information disclosure had been made. はい。 で、これをポートガル語で言ってみますね。 5 pacientes que tomaram o suplemento Benicoge Cholestin Help da companhia farmacêutica Kobayashi morreram entre janeiro a março de 2024. 5 patients who took Kobayashi Pharmaceuticals Benicoge Cholestin Help supplement have died during January to March in 2024. four. で、 De acordo com a Sociedade de Nefrologia do Japão, according to the Kidney Society of Japan, there are many cases of recuperation of patients where patients recovered after discontinuing the supplement Após suspender o suplemento, e existe a possibilidade de que os danos haveriam evitados. And there is a possibility that the damage could have been mitigated. Could have been mitigated. Haveriam evitados. What is this name? If early information disclosure had been made. Se houvesse realizado uma divulgação mais rápida. Hai. Nandesio. Eu a portugargomontido. Shadu ingu dedozo. Cinco pacientes que tomaram o suplemento Benicoji ColesterHelp da companhia farmacêutica Kobayashi morreram entre janeiro a março de 2024. De acordo com a Sociedade de Nefrologia do Japão, これが人学会ですよね. 人造学会. Sociedade de Nefrologia do Japão. To言います, né? Hai. No egoでは,ですね, Kini Society, To言うんです, né? De, Portugalu goto, Spengua, Nefrologia. Spengua, Nefrologia, To言うんです, né? Há vários casos de recuperação dos pacientes após suspender o suplemento. Suspender o suplemento, というのは after discontinuing da suplemento,ですね? E existe a possibilidade de que os danos haveriam evitados se houvesse realizado uma divulgação mais rápida. Toいうことなんです, né? Zanien, né? Descone. 5人の方が亡くなってしまったから, né? Hai. Spengua. 5 pacientes que tomaron el suplemento, Kojic Red East Rice Cholesterol Help, de Kobayashi Pharmaceutical, Han falecido entre enero e março de 2024. Toいうことです, né? 5 pacientes que tomaram o suplemento Benicode Cholesterol, da companhia farmacêutica Kobayashi, morreram entre janeiro a março de 2024. Hai. Segundo a Sociedade de Nefrologia, De acordo com a Sociedade de Nefrologia do Japão, hai vários casos em que os pacientes se recuperaram despues de interrompir o suplemento. Hai. Há vários casos de recuperação dos pacientes após suspender o suplemento. E existe a possibilidade de que os danos se hubieran unificado e existe a possibilidade de que os danos haveriam evitados se se hubiera realizado una divulgação temprana della informazione. De que os danos haveriam evitados se houvesse realizado uma divulgação mais rápida. Rápida tiunoga, temprana. Vesne? Divulgação mais rápida. Una divulgação temprana della informazione. Hai. Devas, vengo, xadu ingo doso. 5 pacientes que tomaram com o suplemento COGIC Red East to Rise Cholesterol Help de Kobayashi Pharmaceutical han falecido entre enero e março de 2024. Según a Sociedade de Nefrologia, hai vários casos em que os pacientes se recuperaram despues de interromper o suplemento. E existe a possibilidade de que os danos se hubieran mitigado se se hubiera realizado una divulgação temprana della informazione. Hai. De,ですね, まだ続きがあります. 小林製薬が 健康被害の連絡を 受けたのは 2024年 1月15日で 2月6日には 複数人の健康被害が 社長に報告されたが 公表したのは 3月22日だった. ということで,ですね, Kobayashi Pharmaceutical received reports of health damage on January 15, 2024. And, multiple cases of health damage were reported to the president on February 6, but the information was not disclosed until March 22. ということなんですよ. はい, 英語のシャドウィング Mojito Dozo, Kobayashi Pharmaceutical received reports of health damage on January 15, 2024. And, multiple cases of health damage were reported to the president on February 6, but the information was not disclosed until March 22. of health damage. Kobayashi Pharmaceutical do mês corrente. Então, vamos lá. Mas a informação não foi disclosed até março 22. A informação foi anunciada em março. O Cobayashi Farmacêutica ficou ciente de danos à saúde em 15 de janeiro do corrente. E vários casos nocivos à saúde foram avisados ao presidente em 6 de fevereiro. Porém, a informação não foi divulgada até 22 de março. O Cobayashi Farmacêutico recebeu informes de danos à saúde em 15 de janeiro de 2024. E vários casos de danos à saúde foram reportados ao presidente em 6 de fevereiro. Mas a informação não foi divulgada até 22 de março. É isso aí, não é? Sim, agora, vamos lá. O Cobayashi Farmacêutico recebeu informes de danos à saúde em 15 de janeiro de 2024. E vários casos de danos à saúde foram reportados ao presidente em 6 de fevereiro. Mas a informação não se divulgou até 22 de março. E aí, vamos lá. 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 Problemas de danos. Foram relatados na Europa. Have been reported in Europe. Ai, problemas de danos. problemas de danos. E aí, vamos lá. 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 A UE estabeleceu limites para citrinina, substância tóxica produzida por algumas cepas de levedura vermelha em suplementos, a toxic substance produced by some red yeast strains em suplementos. Na França, ANSES. França, ANSES, recomenda-se consultar um médico antes de tomá-los. Advise consulte a doctor before taking them. E na Suíça, produtos que contenham levedura vermelha como ingrediente são ilegais para compra ou venda, tanto como alimento e como medicamento. E na Suíça, produtos que contenham levedura como ingrediente são ilegais para comprar ou vender como alimento e medicina. A UE estabeleceu limites para citrinina, substância tóxica produzida por algumas cepas de levedura vermelha em suplementos. Na França, ANSES, recomenda-se consultar um médico antes de tomá-los. E na Suíça, produtos que contenham levedura vermelha como ingrediente são ilegais para compra ou venda, tanto como alimento e como medicamento. Tanto como, as barf, food and medicine. Alimento, food, e como medicamento. And medicine, medicamento. Spengo. A UE ha estabelecido limites para citrinina, substância tóxica produzida por algumas cepas de levedura vermelha em suplementos. A União Europeia estabeleceu limites para citrinina, substância tóxica produzida por algumas cepas de levedura vermelha em suplementos. França, ANSES, recomenda consultar um médico antes de tomá-los. Na França, ANSES, recomenda-se consultar um médico antes de tomá-los. E em Suíça, os produtos que contêm levedura vermelha como ingrediente são ilegais para comprar ou vender como alimento e medicamento. E na Suíça, produtos que contenham levedura vermelha como ingrediente são ilegais para compra ou venda, tanto como alimento e como medicamento. A União Europeia estabeleceu limites para citrinina, uma substância tóxica produzida por algumas cepas de levedura vermelha em suplementos. França, ANSES, recomenda consultar um médico antes de tomá-los. E em Suíça, os produtos que contêm levedura roja como ingrediente são ilegais para comprar ou vender como alimento e medicamento. Então, a França, a minha opinião, o que é 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 o que é. ANSES, o que é 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 o que é. O que é 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 o que eu pedi o que eu não vou fazer o que é o que eu não vou fazer na que eu Esta é a primeira coisa. ANSESにはベニコージを成分とするサプリメントの摂取に関連することが疑われる 25件の副作用報告が記されているんですね 多くは筋障害、筋肉の障害や肝障害、肝臓の障害 こういったものが届けられています ということで この ANSESにはベニコージを成分とするサプリメントの摂取に関連することが疑われる 25件の副作用報告が届けられています その多くは筋障害や肝障害であるということなんですね ということで英語でシャドウイングどうぞ ANSES has received 25 reports of adverse effects mostly muscular and hepatic disorders suspected to be related to the consumption of supplements containing red yeast rice これがベニコージです red yeast rice Portugalgo ANSES recebeu 25 casos com efeitos malignos a maioria com transtornos musculares e hepáticos ANSES has received 25 reports of adverse effects mostly muscular and hepatic disorders cursos sintomas estão associados ao consumo dos suplementos contendo arroz de levedura vermelha suspected to be related to the consumption of supplements containing red yeast rice はい、では、ポートガルゴーシャドウイングどうぞ ANSES recebeu 25 casos com efeitos malignos a maioria com transtornos musculares e hepáticos ANSES CUJOS sintomas estão associados ao consumo dos suplementos contendo arroz de levedura vermelha はい、スペンゴー ANSES has received 25 informes de efectos adversos principalmente transtornos musculares e hepáticos ANSES recebeu 25 casos com efeitos malignos a maioria com transtornos musculares e hepáticos que se sospecha estão relacionados com o consumo de suplementos que contém arroz de levedura vermelha cujos sintomas estão associados ao consumo dos suplementos contendo arroz de levedura vermelha はい、スペンゴー ANSES 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 ha recebido 25 informes de efectos adversos principalmente transtornos musculares e hepáticos que se sospecha estão relacionados com o consumo de suplementos que contém arroz de levedura vermelha はい で、続きなんですけれども ANSESは モナコリンを含むベニコージを主成分とするサプリメントの使用により 遺伝的体質や現在病気で治療を受けている特に脆弱性の高い人は 健康リスクを引き起こしやすいと注意を喚起しています はい ということでね、コロナの時もそうでしたよね 脆弱性が疑われる特に高期高齢者であったりとか 持病を持っている方ですよね 血圧が高かったり、心不全だったりとかね だからやっぱりこれもそうなんですよね ベニコージの場合もこのモナコリンを含むベニコージを主成分とするサプリメント これを飲む人たちをちょっとこの注意喚起していますよね アンセス believes that the use of supplements containing red yeast rice, particularly those containing monocoline, may pose health risks to individuals with a high sensitivity ハイセンシティビティというのは脆弱性の高い人ということですよね including those with a genetic prep disposition 特に遺伝的体質や or currently undergoing treatment for an illness はい はい で、ポートガール語です 2ウ animals 2ウ3 2 3 2 3 1 2 4 4 4 1 4 4 4 4 5 5 4 6 4 6 6 Incluindo aqueles com predisposição genética, ou aqueles que estão sob cuidados médicos. Ai, portugal, gono, chadu e gudoso. Segundo ANSES, o uso dos suplementos contendo arroz de levedura vermelha especialmente aqueles contendo monocolina pode acarretar riscos de saúde aos indivíduos com sensitividade alta incluindo aqueles com predisposição genética ou aqueles que estão sob cuidados médicos. Ai, quando eu estou falando, eu vou falar sobre isso, né? ANSES, o uso dos suplementos que contêm arroz de levedura levedura roja, especialmente aqueles que contêm monocolina. Segundo ANSES, o uso dos suplementos contendo arroz de levedura vermelha especialmente aqueles contendo monocolina pode plantear riscos para a saúde de indivíduos com alta sensibilidade. pode acarretar riscos de saúde aos indivíduos com sensitividade alta incluídos aqueles com uma predisposição genética ou que estão recebendo tratamento atualmente por uma enfermidade incluindo aqueles com predisposição genética ou aqueles que estão sob cuidados médicos. ANSES, o uso dos suplementos que contêm arroz de levedura roja especialmente aqueles que contêm monocolina pode plantear riscos para a saúde de indivíduos com alta sensibilidade incluídos aqueles com uma predisposição genética ou que estão recebendo tratamento atualmente por uma enfermidade. Dê-lo, o uso dos suplementos que contêm o uso dos suplementos de indivíduos com alta sensibilidade Dê-lo, o uso dos suplementos que contêm o uso dos suplementos com alta sensibilidade A patient in her forties who had been taking Benny Coz Choleste Help since August 2023 Experienced headaches and fatigue from December onwards Toいうことで 12月から頭痛や倦怠感があり When she stopped taking the supplements in February 2024 She recovered naturally A patient in her forties Who had been taking Benny Coz Choleste Help since August 2023 Experienced headaches and fatigue from December onwards When she stopped taking the supplements in February 2024 She recovered naturally Toいうことで これをポートガル語で言いますね Uma patient na casa dos 40 anos この40代っていうのはね Na casa dos Na casaというか OUCHIという意味なんですけども この場合はですね 40代のという意味になります Na casa dos 40 anos サンジュだいだたら Na casa dos 30 anos ニジュだいだたら Na casa dos 20 anos テカジで使います Que estava tomando Benny Coz Choleste Help Na tentativa de baixar colesterol Desde agosto de 2023 Começou a sentir dores de cabeça e fadiga a partir de dezembro A patient in her forties Who had been taking Benny Coz Choleste Help since August 2023 Experienced headaches and fatigue from December onwards そして Parando de tomar os suplementos Em fevereiro de 2024 When she stopped taking the supplements In february 2024 Ela se recuperou naturalmente She recovered naturally Raimante do portugal Dozo Uma paciente na casa dos 40 anos Que estava tomando Benny Coz Choleste Help Na tentativa de baixar colesterol Desde agosto de 2023 Começou a sentir dores de cabeça e fadiga a partir de dezembro When she stopped taking the supplements In february 2024 She recovered naturally Parando de tomar os suplementos em fevereiro de 2024 Ela se recuperou naturalmente Naturally Naturalmente This is a way to say Ly This is a way to say A portugal de menthe In february 2024 You can change it Portugal de menthe Portugal de menthe Ego portugal de menthe Deva Spanho deいきます Una paciente de unos Una paciente de unos 40 anos Que había estado tomando Benny Coz Choleste Help En un intento de reducir el colesterol Desde agosto de 2023 Experimentó dolores de cabeça e fatiga A partir de dezembro Uma paciente na casa dos 40 anos Que estava tomando Benny Coz Choleste Help Na tentativa de baixar colesterol Desde agosto de 2023 Começou a sentir dores de cabeça e fadiga a partir de dezembro Quando dejou de tomar los suplementos en febrero de 2024 Se recuperou de forma natural Parando de tomar los suplementos en febrero de 2024 Ela se recuperou naturalmente Então, enquanto de Despego de dozo Una paciente de unos 40 anos Que había estado tomando Benny Coz Choleste Help En un intento de reducir el colesterol En un intento de reducir el colesterol Desde agosto de 2023 Experimentó dolores de cabeza e fatiga A partir de dezembro Cuando dejou de tomar los suplementos en febrero de 2024 Se recuperou de forma natural はい 続きです 日本人造学会の独自調査によると 1つの4分の1がステロイド治療 4分の3は摂取の中止のみで治癒した 治癒しました ということなんですよね あ、ローマ字が抜けてますね 後で入れときます According to a survey conducted by the Japanese Society of Nephrology One quarter of the cases recovered with steroid treatment ステロイド治療 And three quarters recovered with the cessation of consumption はい 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 ということなんですよね 4分の1の患者さんが ステロイド治療を受けてるということです だから4分の3は本当に中止して自然中止したということですよね もう一度英語お願いします According to a survey conducted by the Japanese Society of Nephrology one quarter of the cases recovered with steroid treatment and three quarters recovered with the cessation of consumption 感染色の患者さんが はい にニューステロイド治療が によって はい で、 本学生に対応することができましたよ com tratamento com esteroides. One quarter of the cases recovered with steroid treatment. E três quartos se recuperaram com a interrupção do consumo. And three quotas recovered with the cessation of consumption. Yonbu no Ichiba, one quarter. Um quarto. So, este é Sambu no... Yonbu no San wa Three Quotas. Três quartos. To imas. Uroshi desu ka. Hai, toikoto de portugalgo no... Shadoen, dozo. De acordo com a pesquisa realizada pela Sociedade Japonesa de Nefrologia, um quarto dos casos se recuperou com tratamento com esteroides e três quartos se recuperaram com a interrupção do consumo. Sambu no Diz. Segundo uma enquesta realizada por a Sociedade Japonesa de Nefrologia, uma quarta parte dos casos se recuperaram com tratamento com esteroides. De acordo com a pesquisa realizada pela Sociedade Japonesa de Nefrologia, um quarto dos casos se recuperou com tratamento com esteroides. E três quartas partes se recuperaram com a suspensão do consumo. E três quartos se recuperaram com a interrupção do consumo. Hai, Shadoen, dozo. Supengo desu. Segundo uma enquesta realizada pela Sociedade Japonesa de Nefrologia, uma quarta parte dos casos se recuperaram com tratamento com esteroides. E três quartas partes se recuperaram com a suspensão do consumo. Hai. Deva, Nipon-Tinzô学会 no調査 niついて見ていきたいと思います. Survey conducted by the Japanese Society of Nefrologia. Pesquisa realizada pela Sociedade Japonesa de Nefrologia. Survey noこと, Português de pesquisa. Especial語 de enquesta. Survey, pesquisa, enquesta. Enquesta realizada pela Sociedade Japonesa de Nefrologia. こんな感じですね. Benicoji-Sapri接種後の健康被害について サプリの成分が腎臓に集積し 尿細管が傷ついて 体に必要な成分が再吸収できなくなる ファンコニー症候群が ほぼ全員に起こっていたことが判明しました. ファンコニー症候群については また次のスライドで見ますね ではまずこれですね it has been discovered that almost all individuals experienced ファンコニー syndrome where the supplements components accumulated in the kidneys damaging the renal tubules and preventing the reabsorption of essential components into the body after taking ready-to rice supplements ということでですね Benicojiを 接種した後 なんですけれども このファンコニー症候群 ファンコニー症候群ですね これがほぼ全ての患者様に 見られたということです almost all individuals experienced ファンコニー syndrome ファンコニー症候群というのは 何かというと 結局 この the supplements components accumulated in the kidneys 腎臓の中にですね その ベニコージの成分が 溜まっていってしまって damaging the renal tubules ということで これが尿細管に溜まっていってですね and preventing the reabsorption このreabsorption これがですね 再吸収 体に必要なミネラルであったりとか そういったものが全く 吸収されなくなってしまって 体が不都合な状態になってしまう という意味なんですよね ということで ベニコージのサプリメントの中に入っていた いろいろな成分が その 尿細管の中に溜まっていってですね 溜まっていくがために 本当だったら 吸収しなくてはいけないような 再吸収しなくてはいけないものがですね 腎臓に吸収されなくて 結果的に体に吸収されなくなって 体が倦怠感になったりとか いろいろと不都合が出てきてしまった ということなんですよね はい ということで 英語の 繰り返しをお願いします it has been discovered that almost all individuals experienced Fanconi syndrome where the supplements components accumulated in the kidneys damaging the renal tubules and preventing the reabsorption of essential components into the body after taking Redis-Rise supplements では オルトガルゴ revelou-se que quase todos os pacientes contraíram o síndrome de Fanconi it has been discovered that almost all individuals experience Fanconi syndrome cujos componentes do suplemento acumularam nos rins where the supplements components accumulated in the kidneys danificando os tubulos renais impedindo a reabsorption de components essenciais ao organismo はい where the supplements components accumulated in the kidneys damaging the renal tubules and preventing the reabsorption of essential components into the body após tomar suplementos de arroz de levedura vermelha after taking Redis-Rise supplements はい はい オルトガルゴの シャドウィングドウォゾ revelou-se que quase todos os pacientes contraíram o síndrome de Fanconi cujos componentes do suplemento acumularam nos rins danificando os tubulos renais e impedindo a reabsorção de componentes essenciais ao organismo após tomar suplementos de arroz de levedura vermelha はい Spengol se ha descubierto que casi todos todos os indivíduos experimentaram o síndrome de Fanconi revelou-se que quase todos os pacientes contraíram o síndrome de Fanconi donde 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 los componentes del suplemento se acumularam en los riñones はい cujos componentes do suplemento acumularam nos rins dañando dañando los tubulos renales e evitando la reabsorción de componentes essenciales en el cuerpo e impediendo la reabsorción de componentes essenciais al organismo después de tomar suplementos de arroz de levadura roja após tomar suplementos de arroz de levedura vermelha はい se ha descubierto que casi todos los individuos experimentaron el síndrome de Fanconi donde los componentes del suplemento se acumularon en los riñones dañando los tubulos renales y evitando la reabsorción de componentes essenciales en el cuerpo después de tomar suplementos de arroz de levadura levadura roja ということなんですね はい 続き まだあります 皆さま も知りたいですよね もし 飲んでいらっしゃった 方がいらっしゃったら 気になりますよね 絶対に続けて 飲まないでくださいね 何千円もしたんだから もったいないとか 言ってね 飲む人いますけどね やめてくださいよね はい ベニコージサプリ接種後に 人疾患が出た 47人の症例を 分析した 中間報告では an interim report analyzing 47 cases of kidney disease after taking はい では 英語でもう一度 ファンコージサプリ接種後に Quarenta e seis delas estavam com síndrome de Fanconi devido à disfunção dos túbulos renais. Qual os pengodimazne? Um informe profissional que analisou 47 casos de enfermidade renal depois da administração de suplementos de Benicode. Segundo o relatório intermediário, após ter analisado 47 casos de doença renal das vítimas, tomando suplementos de Benicode, encontrou que 46 de eles eram casos de síndrome de Fanconi causado por disfunção dos túbulos renales. Descobriu-se que 46 delas estavam com síndrome de Fanconi devido à disfunção dos túbulos renais. Um informe profissional que analisou 47 casos de enfermidade renal depois da administração dos suplementos de Benicode encontrou que 46 de eles eram casos de síndrome de Fanconi causado por disfunção dos túbulos renalis. Aí 続きがまだあります 皆さま大丈夫ですか? お疲れじゃないですよね? はいもう1時間過ぎちゃいました 進行を防ぐには早期の接種中止が重要ですけれども はい Early cessation or supplementation is crucial to prevent progression 症状が出にくい人もいるため but because symptoms may not be pronounced 専門家は気になる人は血液検査を受けるように呼びかけています Specialists are urging those concerned to undergo blood tests ちょっとでも怪しいなと思った人たちは 血液検査を受けてくださいということですね 腎臓に関する血液検査ですよ はい で英語のシャドウイングどうぞ Early cessation or supplementation is crucial to prevent progression but because symptoms may not be pronounced Specialists are urging those concerned to undergo blood tests Undergoal blood tests というのがけせいけさううけいろというんですね はい Ees Portugal語です A interrupção imediata de tomar suplementos e crucial para prevenir o agravamento これです しんこふせぐにやそう けのせしゅちゅうちがじゅんです Mas Como nem todos apresentam sintomas But because symptoms may not be pronounced Shojoがでにくしとみるため Os médicos estão chamando a atenção Paraqueles que tenham dúvida Irem fazer exame de sangue セモンカワキになる人は Kizei kenさおけるように呼びかけています Specialists are urging those Concerned to undergo blood tests Concerned toなしんぱんしてるきなる人は Concerned toなしんぱんしてるきなる人は Concerned toなしんぱんしてるきなる人は Concerned toなしんぱんしてるきなる人は Concerned toなしんぱんしてるきなる人は Portugal語です A interrupção imediata de tomar suplementos É crucial para prevenir o agravamento Mas Como nem todos apresentam sintomas Os médicos estão chamando a atenção Paraqueles que tenham dúvida A ireん fazer exame de sangue Kizei kenさ Kizei kenさ Kizei kenさ La interrupción temprana de la suplementación Es crucial para prevenir la progresión Kizei kenさ Espercialistas están instando Aquellos preocupados Spercialistas están instando Aquellos preocupados A realizar pruebas de sangre Kizei kenさ 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 La interrupción temprana de la suplementación Es crucial para prevenir la progresión Pero debido a que los síntomas Pueden no ser pronunciados Los especialistas están instando Aquellos preocupados A realizar pruebas de sangre Kizei kenさ Aquellos preocupados Dysfunción Tubular renal Dysfunción Tubular renal Dysfunción Dysfunción Tubular renal Dysfunción Tubular renal Dysfunción Tubular renal Dysfunción Tubular renal まずですね 腎臓に入った血液は 脳細血管が集まった子球体で 老廃物をろ過し Nio細管で ミネラルなど 体に必要な成分を 再吸収します ろ過した後に そのままで終わるのではなくて 必要な成分を 再吸収するという そういう働きを 持っているんですよね 腎臓ってすごいですよね Blood that enters the kidneys 腎臓に入った 血液は featured for waste products in the glomeruli 子宮体のことです which are clusters of tiny blood vessels モサイ血管が集まった という意味ですね tiny blood vessels で老廃物を老化し featured for waste products and the minerals and other essential components needed by the body are reabsorbed in the renal tubules reabsorbed これが再吸収されます in the renal tubules この尿細管が renal tubulesですね この尿細管で 再び ろ過されたものの 中から 重要なもの ミネラルとかですね いろいろな 成分がまだあるんですよね そのまま流しちゃったら もったいないようなもの それを再吸収する という意味です はい 英語 Blood that enters the kidneys is filtered for waste products in the glomeruli which are clusters of tiny blood vessels and the minerals and other essential components needed by the body are reabsorbed in the renal tubules これを ポートガル語で言うと こうなりますね お sangue que entra nos rins e filtrado para eliminar residuos nos glomerulos blood that enters the kidneys is filtered for waste products in the glomeruli glomerulos という風に ポートガル語で言うんですね glomeruli というとこが glomerulos which are anglomerados de pequenos vasos sanguíneos which are clusters of tiny blood vessels e os minerais e outros componentes essenciais necessários parour organismo and the minerals and other essential components needed by the body s reabsorvidos nos tubulos renais are reabsorbed in the renal tubule tubules O sangue que entra nos rins é filtrado para eliminar resíduos nos glomérulos, que são aglomerados de pequenos vasos sanguíneos, e os minerais e outros componentes essenciais necessários para o organismo são reabsorvidos nos túbulos renais. O sangue que entra nos rins é filtrado para eliminar os desíduos nos glomérulos, que são grupos de pequenos vasos sanguíneos, e os minerais e outros componentes essenciais necessários para o corpo são reabsorvidos nos túbulos renais. O que é isso? O sangue que entra nos rins é filtrado para eliminar as urina. Helping to maintain a constant level of fluid in the body 尿細管は薬の排泄にも働くため 薬剤が集積し 障害が起こりやすい場所なんですね Because renal tubules also work to excrete drugs Medications can accumulate and cause damage more easily The remaining waste is then excreted as urine Helping to maintain a constant level of fluid in the body Because renal tubules also work to excrete drugs Medications can accumulate and cause damage more easily Portogargo Os resíduos restantes são então excretados como urina Ajudando a manter um nível constante de líquido no corpo Como os tubulos renais também funcionam para excretar medicamentos Estes podem se acumular nos mesmos e causar danos com mais facilidade And cause damage more easily And cause damage more easily E causar danos com mais facilidade More easily Mais facilidade De espengoです Los desechos restantes se excretam como urina Ajudando a manter um nível constante de líquido no corpo Os resíduos restantes são então excretados como urina Os resíduos restantes são então excretados como urina Ajudando a manter um nível constante de líquido no corpo Debido a que os tubulos renales também trabalham para excretar medicamentos Como os tubulos renais também funcionam para excretar medicamentos Estes podem acumular-se e causar danos com mais facilidade nos tubulos renales Estes podem se acumular nos mesmos e causar danos com mais facilidade Os resíduos restantes se excretam como urina Ajudando a manter um nível constante de líquido no corpo Debido a que os tubulos renales também trabalham para excretar medicamentos Estes podem acumular-se e causar danos com mais facilidade nos tubulos renales FANCO2症候群という言葉が出てきたので FANCO2症候群という言葉について見ていきましょう FANCO2症候群は抗天性の場合は薬剤が原因の一つで FANCO2症候群は抗天性の場合は薬剤が原因の一つです Importante components such as potassium, phosphate, food sodium and others Are not reabsorbed properly and leak into the urine Disrupting the body's mineral balance ということで カリウムやリン、ナトリウムなどの重要な成分が再吸収されず 尿に漏れ出てしまい 体内のミネラルバランスが崩れてしまうということなんですね ということで カリウムやリン、ナトリウムなどの重要な成分が再吸収されず 尿に漏れ出てしまい 体内のミネラルバランスが崩れてしまうということなんですね はい ということで もう一度英語どうぞ So, in cases of acquired FANCO2症候群, medications can be one of the causes Important components such as potassium, phosphate, sodium and others Are not reabsorbed properly and leak into the urine Disrupting the body's mineral balance スペンゴエトポートガーゴデスネ No caso do síndrome de FANCO2症候群 adquirido Os medicamentos podem causar danos ao organismo Substâncias como potássio, fosfato, sódio e outras Não são reabsorvidas adequadamente E vazam na urina Interrompendo o equilíbrio mineral do organismo Disrupting the body's mineral balance Interrompendo o equilíbrio mineral do organismo No caso do síndrome de FANCO2症候群 adquirido Os medicamentos podem causar danos ao organismo Substâncias como potássio, fosfato, sódio e outras Não são reabsorvidas adequadamente E vazam na urina Interrompendo o equilíbrio mineral do organismo Em caso do síndrome de FANCO2症候群 adquirido Os medicamentos podem ser uma das causas Componentes importantes como potássio, fosfato, sódio e outros Não se reabsorvem adequadamente E se filtram na urina O que interrompendo o equilíbrio mineral do organismo O que interrompendo o equilíbrio mineral do corpo O que interrompendo o equilíbrio mineral do organismo 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 O equilíbrio mineral do organismo Portogargo. Como resultado, sintomas como fatiga será sempre presente. O nível de creatinina, que indica a função renal, também aumenta. Além da fadiga, pode apresentar debilidade muscular, desidratação e outros sintomas. Como resultado, sintomas como fatiga será sempre presente. O nível de creatinina, que indica a função renal, também aumenta. Além da fatiga, pode apresentar debilidade muscular, desidratação e outros sintomas. Como resultado, a menudo se experimentam sintomas como fatiga. Os níveis de creatinina, que indicam a função renal, também aumentam. Além da fatiga, pode haver debilidade muscular, desidratação e outros sintomas. Osteomalassia. It can be congenital or acquired with medication being one of the causes in acquired cases. Dei,服用中止により改善するケースが多く,早期発見が重要です. Improvement is often seen after discontinuing the medication, highlighting the importance of early detection. Portogargo,同じこと言いますね. Em alguns casos, pode apresentadores nos ossos devido a falta de fosfato. Um... Osteomalassia. Isso é uma falsificação, você pode ser conjής nem e adquirido. Isso é uma falsificação que existem Greenewalds e adquirido. Uma falsificação que fizidel, você pode ser concecil пр�es negligen'thas angâmicas. Quando a trade de consideração O que ressalta a importância da detecção o mais cedo possível. O que ressalta a importância da detecção. O que ressalta a importância da detecção. Temprana. Tempranaというのが早いという意味ですよね。 But three quarters of cases improve after discontinuing the causative supplement. Porto Gargo. O que ressalta a importância da detecção. O que ressalta a importância da detecção. O que ressalta. Necrosis. O que ressalta a importância da detecção. Necrosis. Leading to decrease tubular function and causing Fanconi syndrome. Necrosis. 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 atingirとか 8作業員が 炎天下でですねまたは骨幹の中であの 仕事をしているとか いろいろ無理過労そういったもの でなることが結構あるみたいですよね はい early symptoms include dark urine and substances from the muscle muscles can damage the renal tribules during the process of information ということで尿が黒くなるなどの初期症状が あって筋肉中の物質が尿を作る過程で尿細管を痛めてしまう ということなんですね はい でこれをポートガル語で言うと a habdomyolyse pode levar a uma rápida deterioração da função renal in alguns casos se não se iniciar a diálise a tempo pode levar a morte はい levar a morteというのはしぼうすることもある ということですよね はい it can result in death はい os sintomas iniciais são a urina escura e as substâncias vindas dos músculos pode dar danos aos túbulos renais durante o processo de formação da urina and substances from the muscles can damage the renal tribules during the process of urina formation はい はい de spingodes la rabidomiolysis puede llevar a una rápida deterioración de la función renal y en algunos casos si no se inicia la diálise a tiempo puede resultar en la muerte los síntomas iniciales incluyen la urina oscura y las sustancias de los músculos pueden dañar los túbulos renales durante el proceso de formación de la urina はい ということで 尿を作る過程で durante el proceso de formación de la urina これですね 尿細管を痛めてしまう pueden dañar los túbulos renales ということです de最後にですね今日出てきたあのコレステロール値を低いまま維持するという意味でで肉 オジキンのコレステヘルプを飲んでいらした方 この維持するというのをちょっとポートガルをスペイン語で見てみたいと思います 維持するは英語もポートガルもスペイン語も不定形で使います 不定形って何か 辞書に載っている形です 活用されてない辞書の形です 例えばね英語ではメンテンテン まあキープという意味なんですけどね マンテル これはポートガル語 辞書の形は必ずね不定形は r で終わってますよ スペイン語もフランス語もイタリア語も全部 r で終わってますね ロマンス語形はね でスペイン語はマンテネル マンテルマンテネル で命令形と不定形あの両方ですね あの不定形でもいいし命令形でもいいんですけど 命令形の形はねあの何々してくださいというふうに日本語で言うとき命令形ですよね でこれを不定形のままで使うことができます コレステロールを正常値に維持する 例えばね メンテイン ノーモーコレステロールレベルズ メンテインの代わりにあの 英語圏の好きなキープを使ってもいいですよ キープノーモーコレステロールレベルズ でもちょうどねあのこのあの語源がポートガル語もスペイン語も一緒なので メンテインを使います英語のメンテイン キープとおなじみです マンターカーホニヴギルノーモウでクウレステロール コレステロール コレステロール コレステロールでクウレステロール レボステロールを使ってるグアウィ primeiraステロール��고 they中に綺す スプロ以下。 Mantener niveles normales de colesterol Mureke no lé o mideução Colesterol, o seijo de desistirte Manten no mondo co-lescelo levels förstow-se Engadora, você não pode mudar Meureけ imoura,Plante no sixth específico Mureke imoura,Plante no normalice colesterol Temenar,Plante no 1976 kanoninu e-oh medio i'ma ondeこれこれステロ こと違う違いますよねメリキだとねはい de今回はですね風定型これを使いましょうという ことなので来週 次回の位置 空欄を埋めましょう今回の空欄をすぐ大きい ですよ わーでだと思ったこと時かたってますね で例えばね毎日過度な運動してください Ah,ごめんなさい,稼働じゃない,適度 毎日適度な運動をしてくださいね 毎日適度な運動をする はい この毎日適度な運動をしてください 英語 Please exercise moderately every day はい 毎日適度な運動をする Pleaseを取っちゃって Exercise moderately every day 簡単ですよね 英語はね Please取っちゃえば,もう不定期になります はい Portugal語 メリケ Faça exercicio moderately Todos os dias, por favor Faça これが Exercise Faça exercicio これがExerciseになります Exercise Please exerciseがFaça exercicio ExerciseがFazer exercicio Fazer これが不定期です Fazer exercicio Moderado Todos os dias Everyday Todos os dias Moderado Moderately という感じです で スペン語だとですね メリケ Haga エjercicio Moderado Todos os dias Por favor F-T-K Hacer エjercicio Moderado Todos os dias ということで クイズは 血糖値を 正常値に 保ってください 血糖値を 正常値に 保つ これは 不定期ね こっちが 命令期 何々してくださいが 命令期 命令期 Please keep normal blood sugar level はい 不定期 Keep normal blood sugar level 答えを言っちゃいました ダメですね それをここに クーラーに入れてください で これはどうでしょう マンティーニャーに入れを ノルマオジャスカル ノサンギ この ニーデオ ノルマオジャスカル これが 血糖値ですよ ノセージョウチ ノサンギ 血中の と言うんですね ここの 右側には 何を書けばいいか というと 不定型です 血糖値を 正常値に 保つ 答えは 前のスライドに あります では答えは 次回ですね ということで 皆様 長い レッスンになりましたが 大丈夫ですか 今回の参考文献は 次の通りです ラブドマイオリシス これは アメリカの CDCの ホームページになります あと これはブラジルの ですね ラブドマイオリシス ハビドミオリシス の ホームページになります ラブドマイオリシス それからスペインの 腎臓学会です ラブドミオリシス ラブドマイオリシス スパニッシュ これもCDCですね ということは アメリカのCDC のスペイン語版です アンセス これが フランスの 職員 エセ チョウトユーカネ そういうとこです アジェンス アジェンス ナショナル ディセキュリティ サニター デラミン アリメンタジョン デラミンフローネ デラミンフローバー コンプリエンゼンドオスリンス というブラジルの 腎臓学会 ドインサス ヘナイス クロニカス これはブラジルの 厚生労働省の ホームページになりますね あと 成分集積で 腎臓障害化 ベニコージサプリ 学会調査 これは新聞の記事です あと ベニコージを由来とするサプリメントに注意 欧州で注意喚起 小林製薬 ベニコージコレステヘルプにおける 腎障害に関しまして 医療従事者の皆様へ というホームページがあります どうぞご覧になってみてくださいませ 今までに YouTubeに アップされた お医者様のための ポートガル語 47回になりますね エスヨニオジで クリックしてみてください até agora já foram 47 aulas sobre os termos médicos クリック de acordo com o seu interesse e principalmente o número 31 é sobre os rins hoje é a 48 lição 48 lição 31 também fala sobre os rins 47 lessons on the medical terminology have been uploaded on YouTube please click them accordingly and about the kidney we have the 31st lesson here and you can click if you'd like to know more about the kidney diseases hasta ahora se han transmitido 47 lecciones sobre términos médicos haga click según seu interesse e o número 31 é sobre os advenção dos rins e sex se sabe mais está aqui それでは 皆様 大変 長く なって 申し訳 ございません でした お疲れ様 でございました ではまた 次回 よろしく お願いいたします それでは 皆様 おやすみ なさい では さよう なら hasta la próxima ご視聴ありがとうございました